A saca é um tema difícil, né? Mas eu fiz o mundo Uma descrição diferente Bota a camisinha no pescoço Estão agitando o sujeito Encontrando uma camisa no seu lugar Encontrando a camisinha Também era uma camisinha Só que um outro tinha bonita Então vamos cantar com o meu Relembrando o nosso velho guerreiro Fazendo o meu coração Bota a camisinha Bota a camisinha Bota, meu amor Hoje está chudendo Na casa de calor Bota a camisinha Bota, meu amor Hoje está chudendo Não vai bater calor Bota a camisinha no pescoço Bota, geral Se não tem os prêmios Deve ter camisinha Pra não se machucar no carnaval Bota a camisinha Bota, meu amor Hoje está chudendo Na casa de calor Bota, camisinha Bota, meu amor Hoje está chudendo Não vai bater calor Bota a camisinha no pescoço Bota, geral Bota, geral Bota, geral Bota, geral Bota, geral Conversa no pescoço Qual é a navio? Exato chudendo Conheça bem O MECAS DOZ, MOST MÁGIA VÉ MÉS SONIÇÁLI, O TOG LERRÕGÉ O MECAS DOZ, MOST MÁGIA VÉ Á, Á, GONÉL ÉS SOUÁ ÉIS SOU POSPÁTÍBOS SÍ O NÉM JO a CIDIERÉ O NÉM HULTAM PÉQUÍTÉ O NÉM HULTAM PÉQUÍTÉ Como é gostoso, gostar de alguém Que só me sabe, como é que tem Como é gostoso, gostar de alguém Ai, morena, deixa eu gostar de você O boêmio sabe beber O boêmio também tem que beber Que só me sabe, como é que tem Como é gostoso, gostar de alguém Que só me sabe, como é que tem Como é gostoso, gostar de você A gachinha gostosa, vai virar no baú, hein? Já, 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 ligado Todo mundo leva a vida no Guaraná Já, 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 ligado A brilhava o gorfim e a madame O boêmio está com a madrugando Com o assombro Já, já, ligado Já, já, ligado Todo mundo leva a vida no Guaraná Já, já, ligado A brilhava o gorfim e a madame O gancho da porta da Colômbia É o maçomro Já, já, ligado E não tem seus passarinhos Já, já, ligado E não tem seus passarinhos E não tem seus passarinhos Essa vida é o meu nome Já, 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 ligado Já, já, ligado Já, já, ligado A brilhava o gorfim e a madame O gancho da porta da Colômbia É o maçomro Já, já, ligado Tudo mundo Já, ligado